Por quanto tempo ainda vamos ter Que suportar a crueldade A humanidade em decadência Ricos cada vez mais ricos Pobres cada vez mais pobres Quem será que vai levar O maior tombo Vejo a parte bem sucedida materialmente Puxar do poço Algumas migalhas e novamente Achar que estão colaborando Com o mendigo que pede esmola As granfinas enfiam a mão No fundo da sacola Jogam a moeda, viram as costas e vão embora Guia 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 Guia